Eu sei que estou indo para os Estados Unidos em janeiro. Eu posso começar a fazer um depósito de 100 dólares por mês na sua conta, para quando chegar em janeiro já tiver um... Não sei, estou evitando isso, porque não tem consórcio. Ela está perguntando sobre consórcio. O consórcio é uma modalidade que existe no Brasil, aqui não existe. Então, o que eu diria, você pode mandar esse dinheiro para cá, eu iria guardar esse dinheiro aqui, mas a minha recomendação é realmente que você guarde o seu dinheiro com você. Porque a gente não sabe daqui seis meses, sete meses, fecha a fronteira de novo, aí eu estou com o seu dinheiro aqui, você não veio ou você mudou de ideia. Você, sei lá, às vezes casou, separou, a gente não sabe o que acontece ao longo do tempo. Então, eu posso receber. Eu recomendo? Não. Eu não recomendo. Eu acho que você deve guardar o seu dinheirinho aí, deve fazer uma força, se você é daquelas que gostam de comprar as coisas, põe a mão no bolso, não deixa a sua mão gastar o dinheiro e fique com o seu dinheirinho aí, quando vier, traga tudo de uma vez. Outra pergunta, eu vou te lembrar. Ele falou no Texas, mas eu posso comprar o carro na Carpointe e você despachar em qualquer outro estado que eu for morar? Sim, a gente faz muito isso. Nós temos clientes já em pelo menos 23 estados, de pessoas que às vezes passam por aqui, param em Orlando, ficam um pouco aqui, compram o carro conosco e vão para os locais de destino. Então, a gente já tem 23 estados. Ou, às vezes, a pessoa vai direto e a gente transporta o carro. Existe um custo de transporte, mas, em geral, as pessoas vão dirigindo. Obviamente, quando isso acontece, a gente é muito cuidadoso no sentido, bom, você vai daqui para Nova York, você não vai comprar um carro de 5 mil e ir daqui dirigindo para Nova York, que mesmo sendo o carro da Carpointe, o carro pode apresentar alguma avaria no meio do caminho. E eu não consigo te ajudar no meio do caminho. Se você está em Orlando, a gente te ajuda tranquilamente. Então, às vezes, a pessoa... Aí eu sou sincero e falo, olha, então, se você vai comprar um carro bem barato, compre no local. Vá para lá e compre no local. Porque a nossa grande preocupação é atender bem. Se eu vejo alguma possibilidade que eu não vou conseguir atender, eu vou ter problema, a gente não quer problema, a gente quer que tudo ocorra tranquilamente. Então, a gente é bem sincero. Mas a gente consegue entregar aonde for. E a gente toma bastante cuidado com uma coisa, com o Sales Tax, que é o ICMS aqui. Quando o carro é comprado na Flórida, você paga o ICMS aqui. Em geral, os outros estados, eles têm acordo fiscal com a Flórida para o que você pagou aqui valer para lá. Mas há estados que não há esse acordo. Então, se você pagar aqui, você tem que pagar lá de novo. Então, antes dessa operação ser feita, a gente alerta o cliente. Olha, esse estado tem acordo fiscal com a Flórida, então você não vai ter que pagar de novo. Ou esse estado não tem, você vai ter que pagar de novo, então é melhor você comprar lá.